Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Feliz Natal! É bom te encontrar neste último dia do ano de 2020. Quero com você segurar nas mãos de Deus para encerrarmos o ano com muita esperança. Hoje, quinta-feira, 31 de dezembro, bendigo o Senhor por você ter acompanhado tantas coisas lindas aqui na Coração Fiel e, de alguma forma, o poder de Deus ter sustentado você. Se você chegou até aqui, você atravessou este ano. Para para pensar, este talvez foi um dos anos mais difíceis da história do mundo moderno. Sem dúvida alguma, a última grande pandemia deste patamar aconteceu há 100 anos atrás. Quer dizer, provavelmente, espero, a próxima pandemia nenhum de nós vamos estar aqui. Eu não quero estar aqui não, quero estar com o Senhor. Então, talvez, este foi o ano mais difícil da nossa vida. Enfrentamos a peste. Enfrentamos um ano aonde países se fecharam. Empresas abriram falência. Inúmeras pessoas tiveram suas vidas ceifadas por um maldito vírus. Mas um número muito maior de pessoas sobreviveu. E dentre elas estamos eu e você. Bendito seja Deus. Chegamos ao final do ano. Quero bendizer o Senhor também por você que hoje vai ajudar a comunidade Coração Fiel a fechar o ano sem dívida. É muito importante para nós, hoje, a sua doação. Eu estou pedindo a você, do fundo do meu coração, ajude, invista no coração de Jesus. Porque nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua doação para encerrar 2020 sem dívida. Nós colocamos aqui no quintal do meu Senhor um painel maravilhoso. Se você veio à missa, essa segunda você viu. E se você não veio, pode assistir no nosso canal do YouTube, a missa que ficou gravada ali. Colocamos esse painel que custou aproximadamente 5 mil reais. Fizemos isso para que o ambiente litúrgico fosse oracional. Antes era só uma parede branca. E colocamos esse painel que cria um cenário que ajuda a entrar no mistério da Santa Missa. Precisamos da sua ajuda para honrar essa despesa. Junto com ela, as outras despesas que mantêm a obra Coração Fiel a cada mês. Se você já fez a sua doação, estou pedindo o seu algo a mais. Porque hoje precisamos chegar ao 110%. Se você não fez a sua doação, estou pedindo faça hoje. É o último dia do ano. Não deixe o ano terminar sem que você tenha feito esse gesto de caridade. Deus lhe pague. Deus lhe abençoe. Deus lhe recompense. Como eu falei ontem, eu pedi que você trouxesse o projeto de vida. Você trouxe? Se você trouxe, tenha-o em mãos agora, por favor. Se você não pode pegar o projeto agora que você está dirigindo, tem gente que está ouvindo o programa dirigindo, então não pega agora não. Termina a sua viagem, põe a mão no volante, pelo amor de Deus. Quando você chegar, quando você parar, você escuta de novo. Você pode escutar no YouTube esse programa. Eu vou fazer uma oração por esse projeto que você fez. O Salmo 126 da Sagrada Escritura diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. O que quer dizer isso? Não adianta fazer o projeto. O projeto mais perfeito, mais dedicado, mais bem preparado é nada. Se não tiver a bênção de Deus. Precisamos submeter tudo o que fazemos à divina, à soberana autoridade divina. É por isso que é importante a bênção. Eu dou o meu testemunho para você, que já há 11 anos, quase 12 anos, o Padre João Henrique é meu diretor espiritual. Todos os anos, eu preparo o meu balanço, o meu projeto de vida, viu? E eu poderia simplesmente falar assim, esse é o projeto, ponto e basta. Mas não, isso seria orgulho da minha parte. Eu preparo o projeto, passo o balanço, preparo o projeto e mostro para o meu diretor espiritual. Me lembro do projeto que eu fiz para 2020. Lembro como se fosse hoje. Eu só pude encontrar o Padre Diretor Espiritual em fevereiro. Então, o meu projeto só foi, digamos assim, chancelado a partir de fevereiro. Porque eu não pude encontrá-lo pessoalmente antes. E isso tem que ser pessoalmente, né? Quando eu mostrei o projeto para ele, ele disse, hum, muito bom isso aqui. Ó, isso aqui também. Mas isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Ele cortou quatro coisas do meu projeto. Para que isso? Nós precisamos aprender a ser obedientes a Deus. Quem sou eu para me guiar? Ninguém é imparcial em causa própria. Precisamos da bênção do Senhor para que consigamos caminhar conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. Eu sei que você fez o projeto. Se você prestou atenção nos dois últimos programas, sei que você fez com muito zelo, muito carinho. Mas eu preciso te dizer que é importante que este projeto seja abençoado. Se você tem condição de falar com o seu confessor, com o seu pároco, com o seu diretor espiritual, converse. Padre, eu nem tenho diretor espiritual, mas você tem pároco? O seu pároco é seu pai espiritual. Vá até o seu pároco. Padre, mas eu não tenho acesso ao pároco. Não, eu converso, mas é com o vigário. Pronto, é o vigário. Vá até ele. Converse com ele e fale assim, Olha, padre, o padre Delton me explicou hoje no rádio a respeito do projeto de vida. Eu fiz o projeto. Olha aqui, eu queria que o senhor lesse. Me ajuda. Isso aqui está de acordo com a vontade de Deus mesmo? Eu preciso da opinião de alguém de fora, porque para mim está perfeito. Eu tenho certeza que você vai experimentar algo diferente no ano de 2021. Experimentar a graça de ser conduzido, de ser guiado. Eu vou abençoar o seu projeto. Mas peço a você, como tarefa de casa, que você vá ao encontro do seu pároco, do seu confessor, do seu diretor espiritual, para que, de fato, seja completa esta benção. Querido Deus, Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este ano. Obrigado porque logo mais à noite, vamos celebrar a missa para abençoar tudo aquilo que será inaugurado no ano novo. Obrigado, Senhor, pela obra Coração Fiel. Obrigado, Senhor, também, porque ao chegar ao dia 31 de dezembro, temos o coração cheio de alegria e cheio de esperança. Peço agora, Senhor, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, que o Teu Espírito Santo abençoe este projeto, que este filho, esta filha, apresenta agora. A Tua benção, cele cada palavra, e que ao ser apresentado ao pároco, ao confessor, ao diretor espiritual, Tu mesmo, confirmes aquilo que o Espírito Santo colocou no coração, na alma, deste que está ouvindo este programa. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um ótimo final de ano para você, e até o ano que vem, se Deus quiser. Você ouviu Palavra do Coração Tua benção. Tua benção. Que assim seja,